Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha quem voltou, quem apareceu depois de meses, meses. Gente, eu estive muito doente, muito mesmo, e aí eu tirei esse tempo pra cuidar da minha saúde, mas aos poucos eu vou voltando, e agora que eu tô me sentindo bem melhor, eu voltei pra gravar um vídeo pra vocês de comprinhas na Shein. Gente, eu comprei esses... não liga pro latido da minha cachorra que hoje ela tá atacada. Eu comprei esse daqui tem mais ou menos uns 20 dias, eu tô tentando achar a data aqui, mas tá complicado. Mas tem uns 20 dias que eu comprei, é a primeira vez que eu compro na loja, nesse aplicativo da Shein, e eu gastei 150 reais pra poder ganhar o frete grátis, e comprei 4 peças. Eu vou mostrar pra vocês a peça, vou deixar no link, aí embaixo eu vou deixar o link das compras, e vamos lá, né? Depois eu também vou tirar uma foto, vou fazer um videozinho com os vestidos e os macacão, que eu comprei coisa só pra verão, é que é muito quente, muito calor, e como eu engordei legal por causa dos remédios que eu tô tomando, os corticoides e tudo, aí eu comprei uns macaquinhos, uns vestidinhos novos. Vamos lá, ó, a embalagem vem com um tipo zip, ziplock, né? É o que eu imaginei, os vestidos deles seriam bem fininhos, bem fininhos. Esse daqui, deu pra ver que eu gosto de decote, né? Então, esse daqui, eu comprei no tamanho 2XL, eu acho que veio grande, não sei. É um macaquinho? É um macaquinho, ó. Azul marinho, regulagem na alça, que é muito importante, né? Pra quem gosta de muito decote, quem não gosta de muito decote. Ah, aqui veio um botãozinho, que eu não sabia que venha, pra deixar bem abertão, e pra dar aquela fechadinha. Eu vou usar com botãozinho, porque eu já tenho bastante seio, né? Se eu deixar aberto, danou-se. Aí, depois eu mostro pra vocês. Este daqui, eu teria que ver no aplicativo, mas aí na hora de editar, eu coloco aqui o preço que eu paguei. Todos eu peguei, a maioria eu peguei em promoção relâmpago, tá? Aqui também tem um elástico. Ah, é fininho, gente, do jeito que eu queria, que eu precisava pro verão daqui. Esse daqui também, eu fiquei meio bolada com ele, gente, porque as fotos que tinha das moças lá, eram delas bem, bem, bem acima do peso que eu. Ai, eu peguei tudo grande demais, gente. Eu não sou tão grande assim. Ai, acho que eu peguei grande demais, mas tudo bem. Não parece ser transparente, isso aqui é vestido, tá? De alcinha, curtinho. Ai, gente, que delícia nesse verão. Vou comprar mais, gostei mesmo. Bom, esse daqui... Depois eu vou falar pra vocês qual que eu mais gostei. Oh, que lindo! Ai, que susto, pensei que isso daqui fosse manguinha, que eu ia falar, Jesus, eu não comprei nada com manguinha. Olha o detalhe. Esse daqui, nossa, eu adoro esse tecido, é muito fresquinho. Então, você usa ele assim e prende aqui atrás, deixando o buraquinho aqui pra dar uma coisa a mais. E aí, prende aqui atrás. Amei, gente, amei. Ai, eu já quero mais. R$ 150,00, mas bem gastos. Não é muito transparente, mas é um pouquinho. Vou falar que não é, porque é um pouquinho. Mas aqui é duplo. Só aqui que é duplo. Embaixo não é. Então, não sei. A costura é muito boa. Acho que é viscosa esse daqui, ó. Bem soltinho, daqueles que não precisa nem passar. Muito show de bola. Ó. Ai. Falta só mais um. Porque eu tô com medo dele ser comprido demais. Porque eu queria bem acima, não, né? Mais acima do joelho. E ele é daquele tecido fininho também. Eu acho que ele não é. É. Vai ficar no joelho esse negócio aqui. E... Ele tem esse detalhe aqui, gente. Como é que eu uso ele mesmo? E agora, o que eu não sei? Tá. Calma. Ó, tá. Assim, ó, gente. Tá. Aí você... Aperta aqui na frente. Pouquíssimo transparente também. Mas eu não... Não sei se eu vou usar com saiote, não. Sei lá. Eu não gosto de saiote porque esquenta. Talvez. Eu vou fazer o seguinte. Eu compro um forrinho. Forro mesmo de sai, aqueles branco. E eu mesmo faço um tipo de um saiote curtinho. Só pra tampar o popô, sabe? Pra ninguém ficar olhando de um lado pro outro. Mas, ó. Muito bonito esse detalhe. Muito bonito esse daqui. Acho que esse daqui foi o mais caro. Que foi R$42,00. Os outros foram... Trinta e poucos. Eu achei que ele vai ficar muito comprido. No joelho, no mínimo. Mas tá bom. De todos, gente. O que eu mais gostei... Gente, eu gostei de todos. Mas esse daqui ganhou meu coração. Esse daqui... Eu amei. Amei, 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 amei. O macaquinho também é muito gostosinho. Fininho. E não é transparente. Ele não é transparente. E eu gostei que ele tem alça regulável. Vou tirar uma foto pra pôr na capa. E depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou no corpo, tá? Eu acho que o único que eu não gostei muito foi esse daqui. Mas ele... Eu posso dar uma apertadinha aqui. Entrar mais um dedinho. Tipo assim. E aí ele fica legal. Então, é isso, gente. Um beijo. Deixa aquele like. Tchau.